É que geralmente todos os podcasts têm uma comida para a pessoa comer. Já que não tem, né? Não tem, tem que ser um salário. E a gente é referência, hein? E vocês são referência, são dos maiores, né? Vocês perdem para quem? Para ninguém. Para ninguém, no caso. Sério? Para ninguém? Para ninguém. Nem para o Jô, né? Porque não tem mais. O Jô tem podcast? Não. O Jô deve ter tiroides, mas... Mas podcast não. É brincadeira, hein, gente? Podcast não. Não, podcast não. Podcast a gente é um podcast. Aí geralmente tem um bombom, sabe? Alguma coisa. É que a gente oferece água. Caramba, nenhuma cerveja tem? Tem, aliás. Não tem, agora que eu vi. Tem cerveja ali, eu não quero, não. Não quer? Não, não quero. Mas teve um podcast que eu fui, que eu acho que é concorrente de vocês, óbvio, né? Quem? Pode falar? Pode. Pode. Cuidado. Cristian Figueiredo. Ah, moleque idiota. Esse filho da puta nunca veio aqui, gente. A gente foi no dele junto e ele não veio. Ele não vai vir, gente. Não confia, não confia. Ele é muito playboyzinho. Aquele filho dele parece um bonequinho de cera lindo. É, mas ele não confia. Ele não vai vir. Ele tem problema, assim, com um podcast que é concorrente o dele, sabe? Ah, é? É, não dá. Mas você foi lá e tinha uma comida, né? Não, mas eles me ofereceram bebida alcoólica. Aqui também tem. Se você quiser, fica à vontade. Mas me ofereceram. Não tive que pedir, entendeu? Agora eu não quero. O que eu tive que pedir? Mas aí se eu te oferecer bebida alcoólica, você fala assim, ah, eu tenho cara de bêbada. Eu não queria causar essa impressão em você. Não, não faço isso. Eu sou muito educada. Não, eu tenho certeza que é. Você quer uma bebida? Não, obrigada. Viu? Caralho, eu passei. É, desculpa. Você foi cuzão agora, hein? Julgou ela, hein? Julguei. Tchau, tchau.